Seu amor, ai amor, como é assim Não é fácil viver sem os seus beijos, os seus sobrinhos Não posso lhe dar sem você, pode viver sem você Vem agora pra chorar Fala meu amor que ainda, meu amor que não Faz o que há comigo Espera meu amor que ainda, meu amor Então me leva pra morar contigo Preciso desse seu amor, ai amor, como é assim Não é fácil viver sem os seus beijos, os seus sobrinhos Não posso lhe dar sem você, pode viver sem você Vem agora pra chorar Fala meu amor que ainda, meu amor que ainda, vai morrer comigo Me espera meu amor que ainda, meu amor que ainda, vai morrer comigo Aonde que você vai, seja onde for Me leva, 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 seja como for o mundo Se você me leva A vida que você vai Seja onde for Me leva, me leva Me leva, me ama Me leva, me leva Seja como for seu mundo Se você me leva A vida que você vai Seja onde for Me leva, me leva Desamor, me ama Me leva, me leva Seja como for seu mundo Se você me leva Não, 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 não Seja onde for Me leva, me leva